Calypso Quero você, quero ficar, eu e você, até a festa acabar Tem tudo a ver, deixa rolar, o coração fazer Beijo no frio, beijo no calor, beijo de língua, beijo de amor Beijo roubado, beijo esse amor, todo jeito rola Beijo sequinho, beijo moleque, beijo gostoso, apaixonado Beijo seguinho, beijo colado, beijo que cola Beijo, me beijo, me beijo, me beijo, me beijo, me beijo agora Me beija, me beija, me beija, me beija Veja o que rola Quero você, quero ficar Eu e você, até a festa acabar Tem tudo a ver, deixa rolar O coração que faz é tudo, tá, tá, tá Beijo no frio, beijo no calor Beijo de língua, beijo de amor Beijo roubado, tem mais sabor Todo jeito rola Beijo sequinho, beijo molhado Beijo gostoso, apaixonado Beijo selinho, beijo covado Beijo o que rola Me beija, me beija, me beija, me beija Me beija agora Beijo, me beija, me beija, me beija Por que você não me beija, color? Chega pra ver, tá chegando a hora Beijo, me beija, me beija, me beija Me beija agora Beijo, me beija, me beija, me beija Beijo o que rola Beijo, me beija, me beija, me beija beija, 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 beija o que cola